Ele me deu a foto, Surya. Deu mesmo? E caiu do meu Sary no Festival das Lúcias. Ele viu e não se importou que eu tire a foto da carteira dele. Pra que ele vai querer uma foto também? O que que isso quer dizer? Ele deve ter muitas outras no escritório dele. Eu acho que tem. No computador também, no celular. Você viu? Eu acho. Ari, Raj gosta muito de fotografias. E vivia no Brasil pra ver a Firang? Surya. Por que que você não gosta de mim? Eu não sou sua inimiga. Maia, eu conto porque se fosse com o meu marido, eu ia gostar de saber. O que que você sabe? Eu sei o que eu vi. Raj desafiou o meu sogro. Desafiou a família toda pela Firang. Disse que... Estava apaixonado, louco de amor por ela. E aí meu sogro... Arranjou o casamento com você e eu... E... E o que? Diga. Raj disse que estava com a mente e o coração ocupados e que nenhuma mulher ia conseguir tomar o lugar da Firang. Eu vou fazer ele me amar, Surya. Ari. Você acha que pode? Espere pra ver. Nenhuma Firang estrangeira vai tirar o meu marido de mim. Vem. Vem arrumar. Ai meu Deus, ele vai bater. Calma, calma. Não morre. Olha pra mim. Se a gente conversa de qualquer coisa, você se distraque. Calma. Será que ele não pode ir mais devagar? Que louco. Que louco. Ele também quer que nosso casamento seja bem sucedido. Quer tanto quanto eu quero, Surya. Ele falou isso? Tic. Ele falou? Se ele me deu a foto da Firang pra eu fazer o que eu quisesse com ela. É porque ele não se importa mais com ela. É porque ele me escolheu. Pare. Se você acha que a gente pode varrer uma pessoa assim, da nossa mente, do nosso coração tão fácil. Eu não acredito que isso possa ser. Nem Raj acredita. Não. Ai meu Deus do céu. Eu preciso relaxar um pouco, porque esse trânsito me deixou louca. Tem umas massagens ótimas aqui no hotel. Eu fiz da outra vez. São... São fantásticas. Ai, que maravilha. E depois você precisa estar bem pra enfrentar o seu opache, né? Nem me fale, Kiara. Nem me fale. O que você sabe dele? Tirando o fato dele não querer ouvir falar o meu nome? Não sei nada, Kiara. Mas o Raj nunca te falou assim? Se ele é do tipo estourado, calmo? Antes da gente terminar, quando o Raj falava da família dele, ele falava de uma maneira muito geral. Minha família é muito unida, minha família é muito tradicional. Por sinal, ele falava sempre essa coisa de tradicional. Mas não dava pra eu imaginar, Kiara. O que ele queria dizer com tradicional? Eu entendo. Pra mim tradicional é família antiga. Família de sobrenome respeitado, conhecido. Pra mim é isso. O lado incomodativo a gente esquece, né? Tradicional, no sentido de honrar a tradição da família, isso você varreu pra longe, né? Também. Uma tradição dessa. A família escolher com quem você vai casar? Não, com ela não pode porque ela é estrangeira. Fala sério, Kiara. No século 21, homem como o Raj. Um empresário internacional. Não dá pra acreditar, né? É. Não dá pra imaginar que ele arranjou uma desculpa como essa. E com a cara mais limpa desse mundo. Foi aqui nesse hotel que você ficou da outra vez? Foi. Foi aqui que eu achei que o nosso término tinha sido um delírio meu. Que o nosso amor nunca tinha sido tão forte, tão intenso, tão definitivo. Mas foi aqui também que eu vi a outra face do Raj. Eu a conheci hoje. Assim também você... O que foi que você disse? Você não lembra? Hoje eu saí daqui... falando que eu tinha um compromisso. Pois bem... Era isso. Você tá me dizendo que você saiu daqui? Da minha cama, Raj, pra encontrar com ela? Para, não é isso. Não é do jeito que você tá pensando. Era um encontro marcado há tempos. A minha família com a família dela. Eu mal olhei pra essa mulher. Não encostei nela. Não sentei perto dela. Vai embora, Raj. Não, tudo bem. Vai embora! Por isso que escolhi esse hotel. Pra lembrar de tudo que ele foi... foi capaz de me fazer passar.